Quando eu estava no segundo grau, que atualmente é o ensino médio, eu tinha um conjunto de amigas e uma delas fez 18 anos e herdou do pai dela um Fusca super antigo da década de 60 e ela se achava o máximo nesse Fusca porque ninguém tinha carro e ela tinha, então super móvel pela cidade e tinha uma liberdade incrível. E um dia ela saiu da casa dela, pegou a chave, colocou no Fusca, entrou dentro do Fusca, na hora que ela colocou as mãos no volante ela falou que coisa esquisita, está muito estranho esse Fusca e ela olhou para o lado, o Fusca dela estava do lado, ou seja, a chave dela abriu outro Fusca que não era o dela e ela ficou desesperada, saiu e entrou no dela. Isso não acontece mais nos carros de hoje, os carros de hoje tem chaves muito mais modernas, inclusive com códigos, mas acontecia naquela época. Essa história toda só para falar que nem tudo que encaixa na fechadura é certo. Existem na natureza disruptores endócrinos, substâncias que desregulam o nosso metabolismo, ou seja, imitam os nossos hormônios, encaixam em receptores, mas não deveriam estar ali. Então os disruptores endócrinos podem aumentar a quantidade ou a ação de um hormônio no nosso organismo, podem diminuir, podem danificar a ação de um hormônio e existem substâncias nos plásticos, fitalatos, bisfenóis que atuam como disruptores endócrinos. Eles imitam os estrógenos, os hormônios sexuais femininos, eles são considerados xenoestrógenos, estrógenos alienígenas, estrógenos que vêm de fora do nosso corpo. E eles podem aumentar o risco de vários tipos de câncer, tanto nas mulheres quanto nos homens, podem contribuir para o aumento da próstata nos homens, podem contribuir para a desregulação hormonal em crianças, fazendo as crianças terem também distúrbios hormonais. Podem aumentar nas mulheres o risco de endometriose, de câncer de útero, de ovários policísticos, de infertilidade. Então, esses são disruptores endócrinos, no caso, vindos dos plásticos. Então, evite usar plástico aquecido. O que significa isso? Não use recipiente de plástico no micro-ondas para esquentar alimentos. Evite tomar cafezinho em copinhos de plástico, use um copo de vidro ou um copo de cerâmica. Evite comprar garrafa de plástico para água e deixar essa garrafa dentro do carro, porque vai aquecer. E aí, quando você for tomar a água, aquelas substâncias do plástico já vão ter passado para a água que você vai ingerir. Se você come muito na rua, tenta levar sua marmita em um recipiente que não seja de plástico, ou que pelo menos a indústria diga que não contém bisfenol e fitalatos.